Eu, com 52 anos, uma filha de 25 anos, um filho de 27 e um temporãozinho de 10 anos, eu não estava sabendo ser mãe. Minha filha, ela estava tomando o lugar de mãe que era meio hierarquicamente falando. Eu não entendi nada desse campo sistêmico, eu não sabia o que era constelação. Quando a gente pede, quando a gente vibra, o universo traz. E antes de acessar o resgate, eu acessei todos os seus áudios. Quanto mais eu ouvia o seu áudio, mais eu me ressignificava, já sim, em pequenas proporções. Mas eu já estava fazendo uma revolução na minha vida. Eu estava me vendo muito masculinizada, achando que estava exercendo o poder de mãe. O ensaio foi na hora que ela botou o dedo no meu nariz e falou, faça desse jeito. Aí eu fiquei depressiva, eu chorava, eu queria ser mais amorosa. Quanto mais amorosa, mais ela repetia o padrão. Quanto mais eu repetia o padrão de querer exercer autoridade de mãe, mais masculina eu ficava. Você ia pra brilhar. E sabia que tinha criado a minha filha bem criada? Com amor, com alegria. E ela já fora anteriormente assim comigo, carinhosa, amorosa. Quando começou o resgate, eu fui cuidar da minha filha, acabou que eu cuidei de mim. Quando eu melhorei, quando eu fui pra dentro de mim, como você ensinou, eu consegui transformar o de fora e transformar a própria filha. Que hoje, anteontem, ela cozinhou comigo e fez massagem no meu cabelo. Há quantos anos isso não acontecia? Isso sim, é impagável, é revolucionário, é renovador, é curador. Me curou, eu tô curada.